Sucesso! Sucesso! Bom dia! Quando morre uma estrela, sua trajetória é exaltada, sua ousadia é celebrada, seus feitos são relembrados, seus números de dinheiro, ganho ou de honrarias recebidas são publicados, sua vida é aureolada. Gente assim precisa, mesmo ser homenageada. Há uma pergunta, morto, herói ou heroína, que não lhe pode ser proferida. Valeu a pena a sua vida? A vida não é o patrimônio que se conquista nem a fama que se faz. O que realmente importa, a coisa difícil no frenesi da glória, é estar em paz. A paz vem quando a jornada da existência é labutada com um maior sentido. Ser bem-sucedido não é ser querido, é colocar em primeiro lugar o que deve estar em primeiro lugar, acima da carreira. É amar e ser amado em casa, não ser aplaudido. Aplauso é coisa sempre passageira. Sucesso tem quem é lembrado não pelo que fez, mas pelo que é de verdade. As glórias alheias são convites para nos examinarmos se deixaremos uma boa saudade. Festejemos os feitos famosos, mas nos perguntemos sobre o que nos move. Movam-nos viver de modo que o Criador nos aprove. Com o segundo conselho bíblico, em resumo, tudo o que fizerem, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, seja feito para honrar ao Deus eterno. 1 Coríntios 10, 31 Com isso, eu, Israel Belo de Azevedo, deixo com você aqui o meu bom dia. Minha experiência de vida é essa. Compartilho-a com você e espero que seja também o seu desejo. Até amanhã, se Deus nos permitir.